Mãe ficou revoltada com o conselho tutelar após denúncia que o filho estaria trabalhando com ela. Isso mesmo, ela estava ali trabalhando e seu filho que é menor estaria ajudando ela, porém foi surpreendida com o conselho tutelar após uma denúncia. Então nesse momento ela começou a falar a respeito de algumas situações em que ela disse que o conselho tutelar não ajuda em nada, porque uma mãe ensina o filho a ser digno e ter honra. Já o conselho tutelar quer proibir e tirar esse direito da mãe, já que o menor não pode ajudar ou trabalhar com a família. E aí o que acontece? Fica solto na rua, mas propõe-se a usar drogas, a se entrar no mundo do crime. Então ela falou que o conselho tutelar não ajuda nesse momento. E no momento em que uma mãe precisa de um conselho tutelar para ajudar uma pessoa que já está no mundo do crime, no mundo das drogas, eles dizem que não pode fazer nada. Muita gente está concordando aí com ela, dizendo que falou tudo e que é a verdade, que o conselho tutelar tenta impedir de uma mãe ou de uma família educar um filho de forma correta. Mas quando precisam da ajuda do conselho tutelar, tiram o corpo de fora. Isso mesmo, minha gente. Então, esse vídeo está sendo aí bem comentado, porque muita gente está do lado dessa mãe e concordando em tudo que ela falou. Eu trouxe o vídeo aqui pra você, você vai assistir e vai tirar suas conclusões e vai comentar aqui o que você acha. Aí vem um desgraçado e denuncia. É por isso que vem aqui os adolescentes são todos drogados, a maioria, e os pais ainda tem que passar vergonha na delegacia, porque vocês tiram e estão trabalhando. É uma falta de vergonha isso, muita falta de vergonha. É só isso que eu tenho que falar, porque vocês tem que incentivar, não tirar o adolescente pra trabalhar não. Aí quando vira vagabundo, o conselho tutelar, não é os pais não, porque os pais ensinam a sentir honrados. Agora vem vocês e ensinam a vergonha, porque o conselho tutelar faz esse adolescente ser vagabundo. Isso que eu falei, mas você não serve pra nada, vocês só servem o conhecimento dos adolescentes a não prestar, só pra isso que vocês têm. Porque quando a gente vai lá de vocês, pedir uma ajuda pra tirar o filho da droga, vocês falam que não pode fazer nada, porque eu já fui comigo lá. E aí a gente não pode fazer nada e tirar o filho do trabalho, vocês podem. A única coisa que vocês podem é atrapalhar o ensinamento que a gente tá dando pros filhos hoje em dia. Era isso que eu ia falar, não pode jogar na rede.